Avenida Paulo Roberto Cunha Santos, bairro Presidente Russo. Nós acompanhando aqui um acidente, onde esse condutor do veículo Celta, estava conduzindo, bateu em outros veículos que estavam parados. O que você tem a dizer a respeito desse acidente? Festa? Não. Você não viu os carros parados, não? Sim, senhor. Você chegou a ver os carros ou não viu? Isso, senhor. Aí você foi e bateu? Não. Você estava vendo uma festa, a gente observa aqui uma pulseira aqui no seu braço. Tomou uma cervejinha? Tomou ou não tomou? Você estava vindo de uma festa? O que deu errado aí? Como é que foi? Não, deixa eu conversar com o policial primeiro. Você estava vindo de uma festa? Esse é o condutor, eu não queria nem falar com a nossa equipe. Mas a gente vai mostrar aqui como é que ficou aqui o local. A gente observa aqui três veículos ficaram aí estragados aí devido à batida. Esse veículo Celta era dirigido para aquele rapaz. Ele chegou até a mandar a cabeça aqui no para-brisa depois do acidente. Marca de sangue ali no volante. Ele vinha descendo quando bateu aí nesses três veículos. A gente mostra aqui como ficou o veículo que ele bateu. O primeiro, um veículo, um Corsa Sedan, ficou com a traseira destruída. E a frente também, devido a ter batido no outro veículo, no Gol, que estragou aqui o outro, a frente desse veículo Gol, estragou aqui a traseira desse outro veículo, Corsa Sedan. Ele está apresentando alguns sinais de embriaguez aí, a conversa meio desconexa, um alho tetílico aí. Vamos ver igual a direitinho a situação, a gente acabou de chegar no local. A princípio é a área de atuação da Polícia Rodoviária Federal. Fazer o primeiro contato aqui, se for necessário, a gente faz o registro também. Porque a gente observa que ele fala que não estava no veículo. E o pessoal da empresa aqui viu que era ele que estava dirigindo, ele não sabe nem para onde ele estava indo. Um perigo aí para a população aí, vendo esse rapaz aí transitando com o veículo. É, felizmente aqui, só danos materiais, né? Danificou o veículo de várias pessoas, já estava estacionado nos carros. Mas é complicado, realmente já era um risco a segurança do cidadão aí, do usuário das vias. Então, mais providências foram necessárias aí, que estão previstas. Quem estava dirigindo o seu carro? O taxista. O taxista estava dirigindo o seu carro? Correto. O taxista? O taxista. Mas você não veio de táxi? O taxista estava dirigindo porque eu não estava em condição de dirigir. Eu pedi pra ele trazer ele aqui para conduzir até uma viatura. Ele deixou aqui e foi embora no carro dele. Mas só me explica o seguinte, o taxista veio em dois carros? Eu não sei te falar, senhor. Minha cabeça tá machucada? Não tá. Eu não bati. Minha cabeça tá machucada. Não tem, o senhor sabe que não tem. O senhor tá vendo que não tem nem um machucado aqui, nem um cortado na minha testa. A gente observa aqui, inclusive um galo aqui, né? Não, não tem. O senhor sabe que não tem, você tá vendo. Mas você veio com o táxi, então? Com certeza. O taxista está dirigindo dois carros? Não, ele veio dirigindo o meu. Mas eu dei ele. Eu não sei te dizer, senhor. E aí?